Pai, meu pai, papai Eu te amo Pai, meu pai, papai Eu te amo Não existe um amor mais forte que o amor De um pai por um filho Eu te amo também Como eu amo os meus filhos É forte esse amor Esse amor vem de Deus O que eu sinto por você E você sente por mim Esse amor é tão sincero Esse amor é tão puro Esse amor que vem de Deus O que eu sinto por você E você sente por mim Esse amor é tão sincero Esse amor é tão puro Esse amor que vem de Deus Pai, meu pai, papai Eu te amo Pai, meu pai, papai Eu te amo Não existe um amor mais forte que o amor De um pai por um filho Eu te amo Eu te amo Eu te amo também Pai, meu pai Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim Eu te amo muito Você fez o melhor para eu ficar muito feliz Feliz dia dos pais Pai, o Senhor é meu melhor amigo Eu gosto muito do Senhor Esse é o esporte que nós torcemos Nós somos jovens Oi, pai Eu te amo Te amo muito Hoje é o dia dos pais Eu vou te dar um presente bem legal Vou te dar um abraço Do dia dos pais Beijos, meus pais O que eu sinto por você E você sente por mim Esse amor é tão sincero Esse amor é tão puro Esse amor que vem de Deus É forte esse amor Esse amor vem de Deus O que eu sinto por você E você sente por mim Esse amor é tão sincero